A lei da atração não é apenas a lei mais importante do universo, como também você precisa entendê-la antes de qualquer coisa que ofereçamos tenha valor. E você precisa entender isso antes que qualquer coisa que você esteja vivendo, ou que você observe que os outros estão vivendo, faça algum sentido. Qualquer coisa em sua vida e na vida dos que estão ao seu redor é afetada pela lei da atração. Ela é a base de qualquer coisa que venha para sua experiência. A consciência sobre a lei da atração e o entendimento de como ela funciona é essencial para viver a vida com propósito. Na verdade, é essencial viver a vida de prazer que você veio aqui para viver. A lei da atração diz, o que é igual a si mesmo acontece. Quando você diz, pássaros voam juntos, você está na verdade falando sobre a lei da atração. Você vê isso evidenciado quando você acorda se sentindo infeliz e durante o dia as coisas vão ficando piores e piores e no final do dia você diz, eu não devia ter saído da cama. Você vê a lei da atração evidenciada em sua sociedade quando você vê o que mais fala sobre doença é doente, quando você vê o que mais fala sobre prosperidade é próspero. A lei da atração é evidente quando você sintoniza seu rádio na AM630 e espera receber a exibição da torre de transmissão da AM630, pois você entende que os sinais de rádio entre a torre de transmissão e o seu rádio precisam se compatibilizar. Quando você começa a entender, ou melhor dizendo, quando você começa a se lembrar dessa poderosa lei da atração, a evidência dela que o cerca será facilmente aparente, pois você começará a reconhecer a exata correlação entre o que você tem pensado e o que exatamente acontece em sua experiência. Nada parece por acaso em sua experiência, você atrai o que acontece, tudo sem exceções. Como a lei da atração está respondendo aos pensamentos que você mantém o tempo todo, é acurado dizer que você está criando sua própria realidade. Qualquer coisa que você vivencia é atraída para você, porque a lei da atração está respondendo aos pensamentos que você está emitindo. Sempre que você está lembrando algo do passado, observando algo em seu presente ou imaginando algo sobre o seu futuro, o pensamento no qual você está focando esses eventos em seu poderoso agora, ativou uma vibração em você e a lei da atração está respondendo a ela agora. As pessoas comumente explicam, no meio de coisas indesejadas, que estão acontecendo em suas experiências, que estão certas de não terem criado tais coisas. Eu não teria criado essa coisa indesejada para mim mesmo. Elas dizem, embora saibamos que você não traria deliberadamente essa coisa indesejada para a sua experiência, ainda assim precisamos explicar que só você poderia ter causado isso, pois ninguém mais tem o poder de atrair o que lhe acontece, só você. Focando no indesejado ou na essência dele, você o criou por padrão. Como você não entende as leis do universo ou as regras do jogo, grosso modo falando, você convidou essas coisas indesejadas para a sua experiência através da atenção que deu a elas. Para entender melhor a lei da atração, veja-se como um imã, atraindo para si a essência daquilo na qual você está pensando e sentindo. Assim, se você está sentindo gordo, você não pode atrair magreza. Se você está se sentindo pobre, não pode atrair a prosperidade. E assim por diante. Isso desafiaria a lei. Quanto mais você entender o poder da lei da atração, mais interesse terá em direcionar seus pensamentos deliberadamente, pois você obtém aquilo no qual pensa, queira aquilo ou não. Sem exceção, aquilo no qual você pensa é aquilo que você convida para dentro de sua experiência. Quando você pensa um pouco sobre algo que quer, através da lei da atração, aquele pensamento se intensifica mais e mais, e fica mais e mais poderoso. Quando você pensa sobre algo que não deseja, a lei da atração busca aquilo, e aquilo cresce mais e mais também. Assim, quanto mais o pensamento se intensifica, cresce, mais poder encerra, e então mais certeza você tem de receber aquilo. Quando você vê algo que gostaria de vivenciar e diz, sim, eu gostaria de ter aquilo, através de sua atenção aquilo, você convida aquilo para sua experiência. Por outro lado, quando você vê algo que não gostaria de vivenciar e solta um, não, 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 não quero isso. Através de sua atenção aquilo, você convida aquilo para dentro da sua experiência. Nesse universo de base atrativa, não há tal coisa como exclusão. Sua atenção aquilo inclui aquilo em sua vibração. E se você mantém em sua atenção ou consciência tempo suficiente, a lei da atração trará aquilo para sua experiência, pois não há tal coisa como não. Para clarear, quando você olha para algo e grita, não, não quero viver isso, quero distância. O que você está, na verdade, fazendo é chamando isso para sua experiência, pois não há essa coisa de não no universo base atrativo. Sua atenção aquilo diz, sim, venha para mim essa coisa que não quero. Felizmente, aqui em seu tempo, espaço, realidade físico, as coisas não se manifestam em sua experiência instantaneamente. Há um maravilhoso espaço de tempo preventivo entre quando você começa a pensar sobre algo e o tempo em que esse algo se manifesta. Esse tempo preventivo lhe dá a oportunidade de redirecionar sua atenção mais e mais em direção às coisas que você realmente quer manifestar em sua experiência. E bem antes da manifestação, na verdade, assim que você dá seu pensamento àquilo, você pode dizer pela maneira como se sente se aquilo é algo que você quer manifestar ou não. Se você continua a dar a sua atenção àquilo, seja algo que você queira ou não, aquilo virá para a sua experiência. Essas leis, mesmo que você não entenda que elas ajam, afetam sua experiência mesmo quando você as ignora. E embora você possa não estar consciente de ter escutado sobre a lei da atração, seus efeitos poderosos são evidentes em cada aspecto de sua experiência de vida. Conforme você considera o que você lê aqui e começa a perceber a correlação entre o que você está pensando e falando e o que tem obtido, você começará a entender a poderosa lei da atração. E conforme você, deliberadamente, dirige seus pensamentos, focando-os nas coisas que realmente quer, para trazê-las para dentro de sua experiência, você começará a receber a experiência de vida que você deseja em todos os tópicos. Seu mundo físico é um campo vasto e diverso, repleto de uma surpreendente variedade de eventos e circunstâncias. Alguns dos quais você aprova e gostaria de vivenciar, e alguns que você desaprova e não gostaria de vivenciar. Não era sua intenção, quando você veio para essa experiência física, pedir que o mundo se modificasse para acomodar suas opiniões sobre como as coisas devem ser, eliminando todas as coisas que você não aprova para somá-las às coisas que aprova. Você está aqui para criar o mundo que você escolheu ao seu redor, enquanto permite o mundo. E embora as escolhas dos outros não estorvem as suas próprias escolhas de nenhuma forma, sua atenção ao que eles estão escolhendo, afeta sua vibração e, consequentemente, seu próprio ponto de atração. A lei da atração e seu poder magnético atingem o universo e atrai outros pensamentos vibracionalmente compatíveis e traz para você sua atenção aos temas, sua ativação de pensamentos e a resposta dos pensamentos da lei da atração àqueles pensamentos é responsável por cada pessoa, por cada evento e cada circunstância que vem de sua experiência. Todas essas coisas vêm para sua experiência através de um tipo de funil magneticamente poderoso, pois está compatível vibracionalmente com seus próprios pensamentos. Você obtém a essência daquilo em que está pensando, seja algo que queira ou algo que não queira. Isso pode parecer estranho para você no começo, mas com o tempo é nossa expectativa que você venha a apreciar a razoabilidade, a consistência e o absolutismo dessa poderosa lei da atração. Uma vez que você entenda essa lei e comece a prestar atenção ao que você está dedicando a sua atenção, você recuperará o controle de sua própria experiência de vida. E com esse controle, você novamente se lembrará de que não há nada que você não queira que não possa liberar de sua experiência, deixar ir embora. Entender a lei da atração e reconhecer a correlação absoluta entre o que você tem pensado e sentido e o que tem se manifestado em sua experiência de vida fará com que você fique mais consciente da estimulação de seus próprios pensamentos. Você começará a perceber que seus próprios pensamentos podem ser estimulados com algo que você lê, com o que você assiste na TV ou escuta ou observa da experiência de alguém. E uma vez que você veja o efeito que a lei da atração tem sobre esses pensamentos, que começam pequenos e vão crescendo e ficando mais poderosos com a sua atenção a eles, você começará a sentir um desejo de começar a direcionar seus pensamentos para mais coisas que você realmente queira vivenciar. Pois quando você está ponderando e não importa a fonte de estímulo daquele pensamento, quando você pondera aquele pensamento, a lei da atração começa a trabalhar e começa a lhe oferecer outros pensamentos, conversas e experiências de natureza similar. Sempre que você está recordando o passado, observando o presente ou imaginando o futuro, você está fazendo aquilo no agora e qualquer coisa no qual você esteja focando está causando uma ativação de uma vibração a qual a lei da atração está respondendo. No início você pode estar ponderando um tópico particular, mas se você pensá-lo tempo suficiente, começará a perceber outras pessoas começando a discutir o tópico com você, já que a lei da atração encontra outros que esteja emitindo vibração similar e astrais para você. Quanto mais você foca sobre algo, mais poderoso aquilo se torna. E quanto mais forte é o seu ponto de atração, mais evidências daquele algo aparecem em sua experiência de vida. Esteja você focando em coisas que queira ou em coisas que não queira. A evidência de seus pensamentos continuamente flui através de você.